Agora chegou a sua vez de decorar. Você pode pensar em mudar a cortina, o tapete ou apenas a disposição dos móveis da sua casa. Uma dica legal é a utilização de espelhos na decoração, que dão mais amplitude no seu ambiente. Escolha uma moldura que tenha a ver com você. Ou pode não ter moldura nenhuma e funcionar como um grande painel de espelho. Confira essas e outras dicas no site. Cassol. Você imagina, a gente tem.